Oi, nenê, tudo bom? Onde que eu me escondo? Gente do céu, eu tô sumida demais daqui, vocês me perdoam, tá? Mas é também a culpa de vocês, porque vocês não me seguem lá no Instagram. Se vocês me seguissem no Instagram, vocês iam me ver todo santo dia, gente, ó. Fica a dica. Mas o que que acontece, gente? Eu já vou mandar logo a realzona aqui pra vocês no começo do vídeo. O Islas tá trabalhando híbrido, que ele fica mais tempo em casa do que trabalhando fora. E eu não tô aguentando mais, gente, eu tô à beira de um surto, sabe? Quando o Islas tá em casa, eu fico totalmente improdutiva, gente. E aí eu não, sabe? E aí acumula com aquela coisa que eu já contei pra vocês também, que eu tô tendo um pouco de dificuldade pra dar conta de mais de uma rede social. Mas é isso aí, é sempre tentando, né? Estou aqui mais uma vez para iniciarmos um belo vlog nesse canal. Deixa eu desligar aqui a minha luzinha, que aí fica com o lado mais claro, né? Gente, eu já vou começar o vídeo contando pra vocês, aliás. Acho que você já pode ter visto esse vídeo que eu postei aqui esses dias, né? Foi um vídeo bem pequenininho sobre a minha cirurgia plástica, que eu já contei a data pra vocês. Inclusive, hoje é pós-feriado, é dia 13. A minha cirurgia faltam 10 dias, que vai ser no dia 24 de outubro. Na minha cabeça, faltavam 11. Mas eu fui olhar o cronômetro do Instagram, aí tá dando 10 horas e não sei... Oh, 10 dias e não sei tantas horas. Então, são 10 dias. E aí, como eu já contei pra vocês, eu postei aqui também, né? O videozinho contando a data. Eu postei lá no Instagram e no Tinky Wink um vídeo mostrando as minhas peles, né? O braço, a barriga, que vocês sempre pedem muito pra ver. Então, agora, nesse momento, eu vou deixar passando aqui esse vídeo pra vocês, pra vocês também já ficarem atualizadas. Mas antes disso, já vou responder algumas perguntas que sempre aparecem. Tem gente que já sabe, mas tem gente que é nova, né? Aparece no vídeo e sempre pergunta. Atualmente, eu fico entre 74 e 75 quilos. E eu vou fazer a cirurgia pelo particular, tá bom? E eu tenho dois anos de bariá. São as perguntas que normalmente fazem, né? Então, fiquem aí agora com o meu corpinho sendo exposto pra vocês. Mais um diário da plástica. E hoje eu vim aqui mostrar o meu corpo pra vocês, me expor nessa internet mesmo. Nunca fiz isso, gente. Tô morrendo de vergonha. Mas vamos lá. Eu vou ser rápida, porque eu sei que tem as minutagens, né? Então, eu vou começar mostrando pra vocês o meu braço, que é o que mais me incomoda. Mais me incomoda. Olha aqui, gente. Pele, 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 pele. Se eu virar assim de lado, ó, e fizer assim, dá até pra ver, sabe? Mais ou menos, como é que vai ficar a finura. Porque olha isso aqui. Esse lado, por incrível, parece que ele é um pouquinho menor. É engraçado, né? A moça lá da clínica falou que é normal. Sempre um é maior que o outro mesmo. A ficar triste do braço, vem do sovaquinho. Até aqui assim, ó. Mas eu não ligo, gente. Eu prefiro que tire a pele mesmo. A minha cachorrinha fazendo bariá. Não sei, gente. Eu não senti que tem muita, muita pele. Porque ele sempre foi muito grande. Com a cirurgia, né? Com o meu emagrecimento, eu não senti que ele diminuiu muito, não. Foi bem pouquinho. Mas ele tá bem flácido. Às vezes dá a impressão até que ele dobra. Eu fui pra praia um dia desses. Quando eu dei fé, gente, parecia que eu tinha dobrado meu peito assim, guardado. Porque ele tava literalmente assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Tipo assim, ó. Por cima, sabe? Tava bem feio. E aí eu vou fazer a mastopexia sem prótese, tá? Eu vou fazer basicamente com uma redutora, gente. Eu não quero silicone. E aqui na barriga, olhando assim, ó. Dá até uma disfarçadinha. Deixa eu baixar mais vocês. Ó, tô com esse short aqui, mas dá pra ver o tanto que marca, né? Eu postei no Instagram a foto, só que tava disfarçando, né? As meninas, nossa, nem tem flacidez. Tá bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Essa é a minha bariguinha. Olha isso aqui, ó. Pele em todo canto. Tem gordura também, mas eu tenho bastante flacidez, ó. Aquele excesso de pele, aquela pele bem sequinha, eu só tenho aqui embaixo mesmo, né? Mas tem muita flacidez. O doutor falou que vai sair tudo, gente. Eu tô tão feliz, tão ansiosa. As minhas cicatrizes da baria aqui. E aí, de lado, fica assim, ó. Olha só, gente. Quando a gente faz assim, dá pra ver aqui, ó. A marcação, tá vendo? E é muito... Olha lá a linha. E é muito mole, ó. Olha só. Que coisa estranha. Olha o braço também. Meu Deus. Aí essa parte aqui vai sumir, né? Olha isso, gente. É muita coisa. Essa é a minha flacidez. Tô tentando perder ainda mais uns quilinhos até lá. Eu tenho 11 dias. A minha cirurgia vai acontecer no dia 24 de outubro. E eu vou fazer essas três regiões que eu mostrei pra vocês. O braço, o peito e a barriga. Se você quiser ver tudo do pré e do pós, me acompanha que eu vou postar tudo aqui pra vocês, tá? Pois pronto, gente. É assim que tá o meu corpo atualmente, né? E aí, como vocês viram, são as partes que eu vou fazer. E agora é só aguardar, né? Chegar aí esses 10 dias. Mas deixa eu já aproveitar pra atualizar vocês aqui de algumas coisas que aconteceram, né? Nesse tempo que eu não gravei vlog. Lembra que eu contei pra vocês que a Lala tava grávida? Já ganhou neném. Ela ganhou no dia 27. Só que, infelizmente, gente, uma das bebezinhas faleceu. Foram quatro filhotinhos que ela teve. Três meninas e um machinho. E aí, a primeirinha que nasceu, a Betânia, ela era muito pititica, gente. Aí ela não tava mamando. A gente levou ela pro veterinário. Gastou bastante lá com a bichinha. Ela ficou internada. Mas, infelizmente, ela não resistiu. Eu não gosto nem de ficar falando. Dá uma vontade de chorar. A gente ficou dois diazinhos só com ela. Mas, sabe, a gente já pegou tanto amor. A bichinha era tão... Aí agora ela tá aqui. Já tem, basicamente, 15 dias dos bebês, né? Que é em ordem de nascimento, né? A Matilda, que foi a segunda que nasceu. O Bento, que é todo pretinho. Que foi o único machinho. E a Betina. Depois, se ela deixar, eu mostro eles pra vocês, tá? Porque toda vez que eu vou tentar gravar, tirar foto, alguma coisa, ela fica em cima. E aí hoje, o que eu, mas o Islas vão fazer? Hoje ele não vai trabalhar, né? Porque é emenda de feriado. E aí a gente vai pegar e vai passear. Eu já tenho algumas coisas pra cirurgia comprada. Mas algumas outras eu ainda preciso comprar também. Se bem que hoje eu acho que não vai ser nada pra cirurgia, não. Que a gente vai comprar. Só coisinhas, assim, de higiene, né? Que eu preciso comprar lá em sumidecido. Mas eu quero comprar um espelho novo, gente. Grandão. Pra trocar esse meu aqui, que ele é muito piquitico. E outras coisas também. Aí a gente vai lá pra Osasco, que lá tem armarinhos fernando, né? Eu gostaria também de ir na 25. Mas é pouca coisa que eu preciso pegar lá. Acho que não vale a pena, sabe? Então a gente vai em Osasco mesmo. E aí eu vou compartilhando com vocês como é que vai ser o dia. Eu tenho que gravar pro Insta também hoje. Mas aí, de qualquer forma, quando chegar em casa eu mostro pra vocês tudo que eu comprei, tá? A Lalinha saiu um pouco. Acho que ela foi no banheiro, gente. Deixa eu aproveitar, ó. Esse aqui é o Bento. Essa é a bolinha. Essa daqui é a Matilda. Já tá com o olhinho aberto, gente. Ela foi aqui primeiro abril. Aí o dela já tá bem abertão. E essa peguiça aqui, ó. É a Betina. A Betânia, ela era a única que tinha umas manchinhas assim, amarronzadas, parecendo com a Lalinha. Mas tá no céu, né? Aí eles tão aqui na peguicinha. Mamãe saiu. Já já eles começam a gritar, querendo TT. Chegamos em Osasco, dá oi vida. Eu tô com a listinha das coisas que eu tenho que comprar. Não vou conseguir mostrar pra vocês que tá no celular. E eu tô gravando com o celular. Mas tem algumas coisas. Aí eu vou pegando e depois eu mostro tudo. Vou entrar primeiro aqui na Pernambucana pra eu pegar calcinha. Eu comprei calcinha nova alguns dias atrás, né? Até mostrei pra vocês lá no Braz. Só que eu preciso de umas calcinhas que sejam bem folgadinhas. Pra pós-cirúrgico mesmo, né? E aí eu vou pegar aqui, que eu gosto das calcinhas da Pernambucanas. Da Caidu também. Mas como já tô aqui, a Caidu é lá em cima. Tá indo o quê? Comercial da Lã. Cadê seu celular já na Pernambucana? Eu gostei dessas aqui, ó. GG. Maiorzinho assim mesmo. A gente quer pra ter conforto. Aí eu vi essas aqui também, ó. Forrinho de algodão. Não sei. Deixa eu ver mais pra cá. Eu tinha comprado umas aqui. Não faz muito tempo. Ah, era tipo essas daqui, ó. Eu gostei delas. Isso vai ser maiorzinha. Tô com alergia tacada, gente. Eu tô com alergia dos cachorrinhos. Vocês acreditam? Da outra vez eu também tive. Depois que eles crescem um pouquinho, passa. Até porque eu nunca tive alergia da Lalinha. Eu não sei o que que acontece. Enquanto eles tão filhotes, eu fico com alergia. Mas eu não tô nem aí, gente. Eu não vou parar de cheirar. Olha que lindo esse conjunto, gente. Dá uns 200 reais. Eu acho caro. O tecido parece ser fino, né? Mas é bonito. Ó esse aqui, cinzinha. Esse é o quê? Solteiro. Eita. Nossa. Caro, né, gente? Pra ser de solteiro. Ó, azulzinho. Pra menino. Aqui já tá mais barato. 56. Aí três peças, só isso. Eu vi umas coisas rosas que eu achei bonitinho. Só que agora eu não sei onde foi. Passei, bati o olho. Depois perdi. Ó, esses. Casal 150. Mesmo preço todos. Aqui tem pano de prato temático de Natal. Eu peguei um. Tá 12,99. Deixa eu abrir esse aqui pra vocês verem. Eu nem sei qual foi que eu peguei. Ah, esse aqui é de vela, ó. Que bonitinho. O que eu peguei foi esse aqui, ó. Que é uma guirlanda. Tem do Papai Noel também. Ó. Que bonitinho. O Papai Noel tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Tem do Mickey também, ó. De Natal. Pra quem gosta, né. Ó, do Papai Noel. Com bonequinho de neve. Fofo, né. Agora a gente decidiu já vir almoçar. Porque eu quero comprar um espelho, gente. Aí depois vai ficar ruim. Não sei nem se eu vou achar. Mas se achar, depois fica ruim, né. Pra comer. Aí vamos comer aqui no Divino Fogão. Meu almoço aqui, gente. Peguei um filézinho de patinho. Vinagrete aí. E ainda peguei tomatinho também. Pedacinho de brócolis. Aqui é chuchu com palmita, eu acho. Vagem. Isso daqui é um mini repolim de ló. Um pinguinho de arroz integral. Um pedacinho de abóbora. E um pinguinho de pirão de peixe. Sempre vejo todo mundo falando desse Rexona Clinical. Aqui tem o pequenininho, gente. Olha que gracinha. R$7,90. Eu tô na drogaria... Drogaria não. Perfumaria G. Aí dos maiores tá R$16. Querendo levar pra experimentar. Só que esse daqui que é o tradicionalzinho rosinho. Eu não gostei muito do cheiro, não. Gostei mais desse roxinho. Mas aí não tem o pequeno. Queria levar o pequeno pra experimentar. Vou ver aqui. O meu armário de Fernando deve ser mais barato, né? Vou passar lá mesmo. Se bem que eu nem sei se tem. Já tô em casa. Equipadinha aqui. Pijama e toquinha. Inclusive, vocês viram que eu cortei o cabelo? Acho que foi antes de ontem que eu cortei, se eu não me engano. Gente, chegamos em casa às 6 horas. Tô tão cansada. Desmaiada, quase. E aí, a gente passou no armarinho do Fernando também. Só que eu não gravei pra vocês, gente. Porque tava tão cheio. Tão cheio. Vocês não tão entendendo. Tava difícil até de andar lá dentro. E a gente ainda esperta foi pegar um espelho. A loucura que foi pra gente conseguir transitar naquela loja com um espelho. E ainda ficar no caixa. Vocês não tem noção. E agora, eu tô só o pó da rabiola, gente. Mas aí amanhã, eu gravo um vídeo pra vocês. Mostrando tudo que a gente comprou, tá? E aí já faço o vlog do dia de amanhã também. Tá bom que tinha mais coisa pra cirurgia pra eu comprar, né? A calcinha. Eu tinha esquecido. Eu comprei os negócios pro meu relógio também. E amanhã eu mostro tudinho pra vocês, tá? E aí agora, eu vou deixar aqui o meu pedido pra vocês, gente. Me sigam no Instagram, por favor. Lá no Insta, como é uma coisa mais rápida ali, instantânea. Eu tô lá com vocês todos os dias. Basicamente, todas as horas do dia. Então, eu vou deixar passando aqui pra vocês. E na descrição do vídeo, tem o meu link. Que vai direitinho lá pro meu perfil. Inclusive, no dia da cirurgia lá, tudo vai ser atualizado. Tipo, na hora ali, entendeu? Porque aqui no YouTube, eu tenho que gravar um monte de coisa. Depois editar. Não sei como é que eu vou tá pra conseguir editar. Então, eu vou deixar aqui pra vocês irem lá também. E é isso, gente. Vou finalizando esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aí antes de ir embora, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito pra não perder mais. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus te abençoe muito. Um beijinho. Um beijinho.